Também amanhã acontece mais uma edição do Dia Nacional da Construção Social. Um evento que aqui em Brusque tem promoção do SESI, também do Sintricombe e do Sinduscom. Um evento voltado para os funcionários do setor da construção civil. Pela manhã haverá o chamado Momento Empresarial, com uma palestra com a jornalista Estela Benetti, seguida de almoço na sede da Sociedade Esportiva Bandeirante. Depois, a partir das 13 horas, acontece a grande festa no Centro Esportivo do SESI, na rodovia Antônio Raio, onde haverá atrações para crianças, para adultos e também o sorteio de uma moto zero quilômetro. Além de parque infantil, atrações musicais, corte de cabelo, também testes de saúde, ou seja, um grande dia de lazer que vai até as 17 horas e 30 minutos. É a sexta edição deste dia que acontece aí para movimentar aproximadamente 3 mil pessoas, funcionários e familiares do setor de construção civil, não só de Brusque, como também da nossa região.